A POSP acaba de informar. Atenção urgente, notícia urgente aqui no Tá Na Hora. Essa é a nota da POSP. A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 3ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu liminar em ação civil pública da POSP contra a retomada das aulas presenciais nesse momento de agravamento da pandemia. A POSP juntou, nos autos parecer do Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, que não foi questionado pela Fazenda Pública. Isso contribuiu decisivamente para corroborar a tese da POSP. Acatando os argumentos do sindicato, a juíza determinou que não sejam aulas presenciais nas redes públicas e privadas de ensino, enquanto perdurarem as fases vermelhas e laranja que identificam no Plano São Paulo da pandemia as fases mais graves de contágios, números de casos, mortes e saturação do sistema. A POSP completa a nota dizendo que é uma grande vitória da POSP, dos professores, dos funcionários, dos integrantes do suporte pedagógico, estudantes, pais, mães e segmentos sociais que lutam em defesa da vida contra a atitude, segundo a nota, irresponsável do secretário de Educação e do governador do Estado de São Paulo em relação a retomadas das aulas presenciais, conclui a nota da APOSP. Já havia dito que cabia recurso da decisão liminar, que suspendia a volta às aulas no dia 8 de fevereiro. Aí depois a dirigente regional de ensino já nos informou que haveria o recurso e agora chega a nota oficial da Secretaria de Estado da Educação. Abre aspas. O governo de São Paulo irá recorrer da decisão liminar, pois contraria as orientações do Plano São Paulo. O Estado não foi notificado ainda, então não há alteração de cronograma até o momento. A prioridade da Secretaria da Educação é a segurança e a saúde de todos os estudantes e servidores da educação, além do direito à educação, segurança alimentar e saúde emocional de todos os nossos estudantes. Cerca de 1.700 escolas estaduais em 314 municípios retornaram com atividade presenciais no Estado desde setembro de 2020, sendo 800 na capital paulista. Não houve nenhum registro de transmissão de Covid dentro dessas escolas até o momento. Para a retomada, a Seduc São Paulo adquiriu e distribuiu uma série de insumos destinados tanto aos estudantes quanto aos servidores, como 12 milhões de máscaras de tecido, mais de 440 mil face shields, protetor facial de acrílico, 10.740 termômetros a laser, 10 mil tótens de álcool em gel, 221 mil litros de sabonete líquido, 78 milhões de cópulos descartáveis, 112 mil litros de álcool em gel, 100 milhões de rolos de papel toalha e 1,8 milhão de rolos de papel higiênico. Em todo o Estado, as 5.100 escolas estaduais receberam 700 milhões de reais através do programa Dinheiro Direto na Escola de São Paulo em 2020. Essa verba foi destinada para manutenção e conservação das unidades para a volta segura das aulas presenciais. Mais 700 milhões já foram liberados para os preparativos do ano letivo 2021, informa a nota da Secretaria Estadual de Educação.